A Prefeitura de Tehém está oferecendo uma nova opção para aqueles que estão inscritos na dívida ativa e querem regularizar seus débitos. O contribuinte poderá renegociar sua dívida ou esclarecer dúvidas por meio do telefone 4040 4205. Após a renegociação, o munícipe receberá um e-mail com termo de adesão, as custas do processo e as instruções para procedimento de pagamento. Com o processo correto, a administração municipal enviará o carnê para o pagamento dos débitos. É importante ressaltar que em nenhuma parte do processo haverá depósito ou transferência para qualquer conta. O contribuinte poderá também regularizar pessoalmente no Centro de Atendimento da Prefeitura, no Paço Municipal. Para mais informações, acesse o nosso site.